Olá, tudo bem? Eu quero refletir com vocês hoje sobre o tema as doenças psicosomáticas. O mês de setembro, o mês amarelo, é o mês da campanha contra o suicídio, prevenção contra a depressão, ao suicídio. Eu tenho tratado de alguns temas aqui dentro da psique humana. Falei sobre depressão, falei sobre ansiedade e este é um tema, as doenças psicosomáticas. A palavra psique vem de alma e soma o nosso corpo, o nosso físico. O ser humano é um ser integrado. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E eu defendo corpo, alma e espírito mais por questão didática, mas esta é a realidade que o nosso físico está interligado com a nossa alma, com o nosso espírito. Então mais de 80% das doenças que se instauram no corpo humano tem como fonte, tem como causa a desordem emocional. Entende? Exatamente a desordem dos psiquismos é uma alma fragmentada. Então veja, nós vivemos em um mundo em juízo, onde tem aí micro-organismos, bactérias, vírus, procurando um corpo físico para entrar, procurando um ambiente ideal para proliferar e transformar em infernidade aquele corpo, ou melhor, enfermar aquele corpo. E aí o ambiente é exatamente as nossas desordens. Muitas vezes é um trauma que a pessoa traz desde a infância, um abuso sexual. Uma mulher que foi violentada, não sexualmente, mas há quanto tempo foi desdenhada, desprezada na família, pelo ex-marido ou pelo marido. E aquilo a pessoa vai trazendo, vai ruminando aquilo. Aqueles sentimentos de desdém, eles vão vilipendiando a alma e a qualquer momento a pessoa começa a sentir dores. Olha o câncer aí que tem crescido de uma maneira assustadora. Então a maioria das nossas enfermidades tem como fonte essas desordens emocionais. São patologias que estão e que temos gerando e debilitando o corpo. Então, quem sabe é uma mágoa guardada? Uma amargura há quanto tempo? Talvez o estresse, a ansiedade. E isso vai gerando no corpo físico a doença. A pessoa de repente está com bico de papagaio, tônus muscular enrijecido, a pessoa está com o rosto todo com manchas. Então são estas as doenças chamadas psicosomáticas. Nós vivemos deste mundo em juízo e temos uma alma. E é aquilo que a Bíblia nos diz em provérbios, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então se eu começo a trazer pensamentos pessimistas, se eu começo e guardo há muito tempo a mágoa contra alguém, se eu não me aceito, a minha autoestima está zerada, e eu vou alimentando isso, vou alimentando uma briga com um colega de trabalho, com a esposa, com o seu marido lá, e isso vai crescendo e gera aquilo que nós estamos falando, as doenças psicosomáticas. São doenças que se instalam no corpo físico, que vêm de uma desordem emocional, de um bloqueio, de um trauma, de um desprezo que veio sobre você. Eu quero falar da Bíblia, no Salmo 38, quando Davi viveu a sua psicosomatização. E é verdade também, dentro do campo religioso, pessoas que trazem um sentimento de culpa. É aquela culpa de ter feito alguma coisa contra alguém. É a culpa que a pessoa traz contra si mesmo. A culpa, chamada culpa real, porque existe a culpa irreal. É aquela culpa de mandamentinhos, aquela culpa que a pessoa é criada pela denominação, pela religião, uma culpa que nos adoece, que é uma culpa irreal. E a culpa real que eu quero falar aqui, de um pecado cometido, foi o que aconteceu com Davi. Davi começou a carregar sobre si uma culpa terrível. E ele declara no Salmo 38 que ele tinha as manchas purulentas no corpo, ele teve febre, ele sentia os ossos quebrando. Chegou o momento que ele diz, eu me sinto encurvado, como um velhinho, vencido pelo tempo. ele sentia a tacardia, ele sentia perder o prazer pela vida, o prazer em celebrar a vida. Então, se você ler o Salmo 38, você vai ver Davi, um homem cansado, um homem encurvado, um homem totalmente enrijecido, por causa de uma culpa que o agredia, uma culpa real. Porque depois você pode estudar sobre a culpa irreal. Aquilo que não é pecado, mas você, por causa da sua denominação, daquilo que você aprendeu, não é culpa de mandar mentir os de homens, e você sofre de graça. Então, Davi viveu a sua psicosomatização. Então, o Salmo 38 fala do sofrimento de Davi. E quando eu estou falando aqui das doenças psicosomáticas, para nós termos a cura, quando eu falo cura, não é que nunca tenhamos problemas, porque vivemos no mundo em juízo. Mas a primeira coisa que nós precisamos de ter é a consciência da nossa fragilidade humana. É a consciência que nós estamos sujeitos às patologias, essas psicopatologias, como qualquer ser humano, você que é cristão, você que é crente. E outra coisa interessante é começar a tomar consciência e fazer uma avaliação no seu fórum íntimo e descobrir o que está te trazendo isso aí que você sente. Isso é importante. Primeiro, é o reconhecimento que eu sou um ser frágil, limitado, vivo no mundo em juízo. Segunda coisa, é reconhecer, fazer como Davi perguntando no Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Então é preciso, na verdade, me conhecer intimamente. Olhar para dentro de mim e começar a avaliar, talvez você está aí, um abuso que você sofreu na infância, um desdém que você viveu, uma afronta que você teve, uma palavra que marcou você desde a infância e essa palavra está aí e te atormenta dia e noite. De repente, a separação, de repente, alguém que te bloqueou dizendo que você não presta, que você não vale nada, quem sabe foi algo que você fez pela imaturidade que você teve e você não assumiu ainda que você é gente e você precisa de cair na real, reconhecer na época que você não deveria ter feito, mas fez, pedir perdão a Deus ou pedir perdão àquela pessoa ou perdoar aquela pessoa para que você possa ressignificar a sua vida e ser curado, curada, dessa doença que está aí te machucando dia e noite. Entende? Então, isso é importante em terceiro lugar. Para curar, é preciso entender e olhar, quem sabe, para o passado ou aquela pessoa que te machucou, que te desprezou, a vida está continuando. é aquilo que Sartre diz, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você vai fazer com a sua vida, com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer agora em diante? Então, não importa o que aconteceu e isso é importante para curar e sarar, porque não adianta você tomar medicamentos, você toma psicotrópicos, você toma aí esses medicamentos e não está resolvendo. Porque a questão, o medicamento é um paliativo. É preciso você reconhecer, se perdoar e entender que aquilo aconteceu, mas a vida continua e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É entender que você é uma pessoa especial. criado, criada a imagem e semelhança de Deus. Qual é a sua enfermidade? De onde vem? Qual foi a causa lá que te faz agora enfermar no físico? As doenças psicosomáticas. é preciso avaliar, é preciso avaliar, é preciso entender que a gente é gente e naquilo que nos fragilizou nós procuramos ressignificar porque a vida, eu volto a dizer, o mundo não para para que nós apanhemos os pedacinhos e fiquemos consertando. é preciso você então seguir sua direção. O que que Davi fez? Davi pede perdão a Deus se é que o problema seu é uma culpa real. Uma culpa real. O que é isso, pastor? Culpa real e culpa irreal. Eu volto a dizer aqueles mandamentinhos. Eu me lembro quando eu converti, muitas vezes, até a roupa, eu tinha que colocar certinho porque parece que Deus estava ali me policiando. Mandamentinhos que a gente cria dentro da nossa mente imatura e quando a sua mente vai expandindo ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos, bom, gracioso, misericordioso, fiel, a nossa mente vai expandindo e a gente começa a ser curado e assumir a identidade de filho amado e assumir a identidade coerdeiro com Cristo. Quantas vezes e de vez em quando eu sou solapado com as doenças chamadas psicosomáticas e eu vivi um problema algum tempo atrás, foram quatro profissionais que não descobriram o meu problema, quatro médicos, problema na próstata. Então, quando descobriu depois a tensão, os problemas que eu sempre tive foram instaurando ou foram indo para a próstata e aí eu tenho, na verdade, de vez em quando acontece isso, eu tenho tentado ressignificar. Talvez seu problema é a ansiedade, talvez seu problema está lá no passado e você até hoje está aí com este ferrão, te desprezando, te alienando, te bloqueando e você se torna aí com esse sentimento de vítima, é o vitimismo que te bloqueia, que te acorrenta e que acontece você sofrendo esses problemas e que não sai no xixi, não sai nas fezes, acabam indo para algum órgão interno e pode causar diabetes, sabia disso? Fibromialgia, sabia disso que vem problema emocional? e são centenas de enfermidades que se instauram em nosso corpo advindas das psicosomatizações. É uma reflexão rápida, mas só para que você tenha consciência que se você tem aí algum trauma, algum bloqueio, eu quero te conduzir para que você vá até o Cristo da cruz, que morreu naquela cruz por nós. A graça dele, a graça dele nos faz tomar essa consciência e vem sobre nós o perdão e aí nós conseguimos ter uma vida mais equilibrada, sadia, porque é isso que a graça de Deus faz conosco. Não somente nos salva o espírito, mas nos salva também a alma. o evangelho de Jesus ele é na íntegra, ele é integral, onde ele nos cura também das debilidades que vêm sobre nós. Está entendendo? Vá à cruz, ao calvário, se achegue a esta graça maravilhosa e quando nós temos uma visão da graça de Cristo, nós somos curados, nós começamos a ser libertos e aí apazigua a nossa alma e consequentemente o nosso físico. E uma coisa que eu sempre tenho falado, nós não podemos desprezar como crentes, como cristãos, que nós temos aí os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas que podem nos ajudar demais diante das nossas fragilidades. Nós somos dependentes uns dos outros. Mas não esqueça que o segredo está aí com você. É você fazer uma avaliação dentro de si mesmo, dentro de si mesmo e descobrir o porquê você está assim. Que Deus te abençoe e até a próxima.